Ai, me fazer falta, pra você também eu vou Ai, me deixa louco, porque louco eu já estou Sem você aqui não tem mais vida, nem tem cor Eu já te falei tudo o que eu sentia, meu amor Vou querer bastante, tempo pra reconquistar O amor devido, meu amor, quero te dar Se eu não dei valor, pra você peço perdão Me desculpe agora, se eu feri seu coração Não dá mais pra ficar sem você Vou chorar, não dá mais Sem você é melhor eu morrer Vai me fazer falta, pra você também eu vou Estou te implorando a minha vida, o meu amor Estou te pedindo que você volte pra mim Se você não voltar, eu acho que vai ser meu fim Não dá mais pra ficar Sem você vou chorar Não dá mais, sem você é melhor Se eu morrer, vai me fazer falta, pra você também eu vou Estou prometendo minha vida, meu amor Quero teu sorriso, seu abraço junto a mim Bota meu amor, porque senão será meu fim Não dá mais pra ficar sem você Vou chorar, não dá mais Vou chorar, não dá mais Não dá mais pra ficar sem você Não dá mais pra ficar sem você Não dá mais pra ficar sem você